Minha mãe sempre me fala uma coisa dessa Homem atrapalha, amiga Se forma um homem que não é certo, entende? Eu sei Então foca, de verdade Você é uma ótima jogadora E independente do jogo Obrigada, como eu tô falando? Tá aqui, viu? Isso é verdade Mas tá, a gente conversa legal Obrigada Agora as meninas se conversaram na hora do intervalo Bruna e a Kay Alves, né? Parece que a Kay Alves apoiou ela Já sofreu também com abusos verbais E que se sentia abraçada por ela Conversou lá e se entenderam E se abraçaram Agora no intervalo E agora só tá pro pay per view E tá passando a Sarah E parece que o Gabriel Santana não gostou Que não foi Ela não chamou pro pódio dela Chamou apenas a Marvila E ele não fez uma carinha boa, não Fique ligadinho Que já já tem mais vídeos Tudo que tá rolando Do jogo da discórdia No pay per view Que não tá Não tá sendo aquele jogo da discórdia Ninguém tá brigando Xingando Tô todo mundo falando normal Baixinho se entendendo Comenta aqui o que você tá achando E fique ligadinho Aqui no canal 1900 Nos nossos próximos vídeos aqui do canal